Boa tarde galera, aqui fala o Mauro da Boys com mais um vídeo, Deus na frente tá no vácuo. Falar pra vocês galera, tamo indo aqui em Itacoa, fazer aquela coleta lá de centro. E tava pensando que quando eu comecei a trampar, mano, de moto, mano, bagulho era da hora, mano. Trabalhava na pizzaria, trabalhava durante o dia, falava, mano, jamais, sempre vou trabalhar nos dois trampos, tá ligado? É da hora e tal. Trabalhar de dia, trabalhar de noite, mano, de moto é gostoso e tal. Mano, mas chega uma época, chega um tempo que você cansa, mano, cansa de trabalhar de noite. O bagulho é, como que eu posso te falar, é gostoso, mano, é quando você começa a trabalhar direto, 10, 10 horas, 8 horas em cima de uma moto, mano. O corpo da gente já não, e outra, eu era mais novão, né, mano. Tinha uns 25, 26, 30, até os 35, com 40 e taralá, mano, o corpo já não é mais o mesmo. Você já não, não tem mais aquele pique, já, ah, vou fazer isso aqui, vou trabalhar hoje, vou pra pizzaria à noite. Você não aguenta, mano. Precisar a gente precisa, mas o corpo não aguenta, mano. Por incrível que pareça, mano, é cansativo. Caracha, não é, não é um caramba, mano. Eu já rodei hoje, 124 km. Eu tô indo, gente, eu tô indo pra Itaquaua, vou voltar, fazer uma coleta ainda, fazer uma entrega no aeroporto ainda, pra poder ir pra casa ainda. Entendeu? Estamos chegando aqui no pedágio Cansa, mano, cansa Você acha que não? Quando você começa tudo é alegria Mas eu vou falar pra você, mano É gostoso Você arrumou um trampo da hora Que nem eu tava no trampo antes da hora Terminava cedo Mas agora os caras pegaram outro contrato Quebrou as pernas Quebrou as pernas, legal E aí você já não consegue mais parar cedo Ó, essa hora, vai dar cinco horas Eu tô na rua ainda Entendeu? Olha como tá De carro, um pedágio Esse cara ganha dinheiro, hein, filhão Moto aqui é 1,80 Carro pequeno 3,60 Você me dá o papelzinho? Boa tarde Então, galera, como eu tava falando O bagulho cansa 2km e saída pra Itacoa Então, galera, é gostoso É uma porção da hora Perigosa pra caramba Vai, mãe Tô aqui, né, tô cinco anos nessa empresa Aí, contratinho tava de boa Do nada, os caras vai, pega outro contrato Não quer dar um aumento Não quer nada Só quer venha a mão Venha a mão E tô fora Entendeu? No começo, mano, é show de bola Você conhece vários lugares Entendeu? Não que eu não conheço ainda vários lugares Você entra em vários lugares da hora Cada hora Cada hora você tá num lugar diferente O bagulho é, entendeu? É show de bola Mas é cansativo Chega uma hora que você Estressado E não tem um reconhecimento Ainda dos patrões Aí, mano Que desanima legal, velho E aí, BM O cara vai louco ali Então, galera É É o dia a dia, né Vai dando uns desgastes Mas, bem, eu vou falar pra você Tá ventando pra caramba Não me vejo trabalhando em uma empresa trancada Não Desculpa aí Não consigo Já tentei Mas não deu certo Certo? Aqui, quando tá de boa Você faz seu horário de boa Vai pra tudo quanto é lugar Já conheço São Paulo Quase tudo já, mano A maioria das entregas Que a gente faz Aqui nesse contrato Que eu tô aqui É os mesmos clientes Então, você já pega As manhas das ruas Onde tem que entrar Onde não tem que entrar Olha o outro louco Ele tava lá O que é que ele quer pra cá? Entendeu? Mas, vamos que vamos, né Mas, nem deu certo Tá pra entrar também Essa entradinha aqui É complicada O lugar aqui Hoje tá até sossegado, hein, mano Tá porque é cedo ainda, né Geralmente aqui eu venho mais tarde Pra cá Aqui dia de sexta Final de semana tem que vir mais cedo Mas, durante a semana Tem que vir mais tarde Aí pega trânsito aqui Mas hoje tá Tá de boa Se não chover Tá bom Aqui já é Itacoá Aqui não vai pegar Estrada Santo Isabel Vai lá para o Já Poá Poá Se você pegar Pra lá vai pro centro de Poá, né Ou Centro de Itacoá Pra cá Suzano Poá E pra cá Reto aqui Arujá Que é a estrada Santo Isabel Que eles falam, né Vai entrar no farol ali Pra direita Primeiro dia Que eu vim aqui também Marando Foi sofrimento, hein, mano Apesar que eu encontrei Um motoco aí Ele falou Mano, vamos comigo Aí ele Acho que ele mora aí Pra essas bandas aqui Aí ele me deixou na rua Aí você entra ali Naquele Todo amarelo De espetinho Sei lá o que é Que não Panificadora Nós pegamos para a esquerda Na Estrada São Francisco Sei lá Como é Não A Zero Aí A Jet Estrada São Bento Sobe ela Aqui Papu Imagina Isso aqui É a Noitona, hein, mano Durante o dia Já é freio pra caramba Imagina a noite Então, galera Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Comente Se não for esquecido Se inscreva Pra dar aquela foto Deixa aquele like maroto Que ajuda muito Na divulgação do canal E nos siga nas redes sociais Facebook Mauro Oliveira Instagram Mauro Dabroz E nossa loja virtual MT Imports Loja Oficial Certo E na minha página Lá Que eu tenho Top Bus Top Bus Vídeos engraçados Notícias do Brasil Do mundo E muito mais Disponível para Android E OS Ainda vai se entrando Por aqui, ó O trânsito que tá agora É isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Fui